Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RICO Visa Infinity, oficial agora o lançamento do Visa Infinity da RICO é disponível para os seus clientes com investimentos a partir de R$1.000,00 eu fui o primeiro aí também nas redes para poder mostrar para vocês sobre o investimento mínimo para poder aplicar aí no cartão da RICO junto a conta de tal R$1.000,00 ao alormínio nas nossas lives diárias eu mostrei isso para vocês e é sobre esse assunto que nós iremos trabalhar aqui no canal hoje sobre o RICO Visa Infinity vamos dar uma olhadinha nessa matéria nossa do nosso blog altarendablog.com.br depois eu venho falar com vocês sobre o cartão Visa Infinity da RICO RICO lança cartão, conta digital para concorrer com os neobancos produtos da corretora vão oferecer investback e contas sem taxa de administração a RICO deu o primeiro passo para entrar no setor bancário com o lançamento de sua nova conta digital além de cartões de crédito e débito, a novidade divulgada na manhã de hoje será disponibilizada inicialmente para uma parcela dos clientes da marca e está disponível para o público geral até o final do ano para trazer novos clientes a conta digital não cobrará tarifa de abertura de conta ou manutenção e terá serviço com PixTEDs limitado e diversos outros serviços comuns em bancos digitais para ter acesso ao cartão de débito basta ter uma conta digital ativa enquanto para o cartão de crédito é necessário passar por uma análise de crédito realizada individualmente com base no score do cliente com a bandeira Visa Infinity que o cartão de crédito não possui anuidade traz benefícios como investback de 1% podendo chegar até 10% nas compras feitas na central de benefícios da corretora quando o cliente acumular pelo menos R$10 de investback o benefício será automaticamente direcionado para um fundo de investimento em renda fixa com manutenção equivalente à taxa do CDI e que o cliente poderá usar quando quiser a firma Mata Pinheiro, sócia e diretora da Bank Service da XP de acordo com o Pinheiro, além do cartão e da conta digital em breve a Rico terá uma opção de investimento pelo cartão de crédito onde a pessoa cadastra um valor de investimento mensal e paga direto na fatura até o fim do ano queremos oferecer a opção de cliente criar investimentos por objetivo de modo que ele tenha ainda mais gestão financeira no mesmo aplicativo em 2022 a Rico destinou R$70 milhões em tecnologia incluindo o novo serviço bancário e afirma que espera triplicar o atual número de clientes da marca até 2025 e agora recentemente criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê www.altarrendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog www.altarrendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá www.altarrendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também como vocês sabem a XP é dona da Rico também a Rico faz parte do grupo da XP e eles lançaram recentemente eu publiquei para vocês aí os investimentos para poder ter o cartão então para você abrir uma conta na Rico é muito simples só você baixar o aplicativo e sendo aprovada a conta digital você vai ter o cartão de débito da Rico e quando eles disponibilizarem o cartão de crédito para os clientes que têm investimentos a partir de R$ 1.000 eles serão contemplados para ter o cartão de crédito Visa e Infint da Rico Leandro, como funciona esse Rico? Visa e Infint até então nós tínhamos a gente tinha divulgado que o investback é 0,50 se o cliente gastar a partir de R$ 1.500 por mês então gastando R$ 1.500 por mês ele teria o cashback de 0,50 não tendo idade de cartão e 6 cartões adicionais inteiramente grátis no entanto, o cartão também não tem acesso a nenhuma sala VIP do Lounge Key ou do Dragon Pass no entanto, por ser uma bandeira Visa e Infint no dia 18 de outubro vai inaugurar em Guarulhos, Terminal 3 a primeira sala da Visa e Infint do mundo aqui no Brasil na sala do Terminal 3 em Guarulhos e o cartão Visa e Infint da Rico por ser Visa e Infint ele teoricamente poderia acessar a sala da Visa e Infint pois ele não tem nenhum acesso ao Dragon Pass se tentar entrar com esse cartão na sala da Visa e Infint teria que pagar R$ 32 então, como ele não tem nenhum acesso grátis se você for usar a sala VIP da Visa e Infint você vai pagar R$ 32 então, esse é o cartão da Rico ele não tem cobrança de adicionais ou cobrança de anuidade ele não te dá acesso a nenhuma sala VIP grátis nem do Lounge Key nem do Dragon Pass tampouco a da Visa ele te dá todos os benefícios do Visa e Infint e para você pontuar, no caso, o cashback que é o investback tem que gastar pelo menos R$ 1.500 por mês para poder pontuar 0.5 foi a primeira nota que nós demos referente a esse cartão nessa nota, fala que é 1% de cashback mas na primeira nota nós divulgamos 0.50 a cada R$ 1.500 de gasto com esse cartão certo? nós também havíamos dito que a XP não deixaria o cartão da Rico ser um cartão que bateria de frente com a XP o da XP, o cliente Swann tem 2 acessos ao Dragon Pass 6 adicionais grátis com 2 acessos cada e o cliente XP Visa e Infint tem aí, que investe a partir de R$ 50.000 tem 4 acessos ao Dragon Pass os adicionais são 6 grátis também com 4 acessos ao Dragon Pass nós já havíamos dito que a XP não permitiria que a Rico lançasse algum produto melhor que fosse o deles para não ter conflito portanto, está aí para vocês o cartão Rico Visa e Infint caso você seja contemplado comenta aqui embaixo do vídeo manda foto para nós para poder postar no Instagram do nosso canal você também com o cartão da Rico tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Tiago Camargo um grande abraço Richard P um grande abraço Jobim um grande abraço Lucas Arnal um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto